Não há barreiras que possam ficar Entre mim, Senhor, e o Teu amor O meu pecado foi pago e apagado Por Teu amor que me alcançou Minha fé firmada está em Ti, Jesus Meu amanhã contigo está Pois Tu és o meu Deus, meu Senhor Refúgio nas tribulações, meu amigo Soberano, para sempre eu Te adoro Ó Senhor Encontro vida eterna em Ti, és meu Salvador Me redentor, livre eu sou através deste amor Que me alcançou e me restaurou Minha fé firmada está em Ti, Jesus Meu amanhã contigo está Pois Tu és o meu Deus, meu Senhor Refúgio nas tribulações, meu amigo Soberano, para sempre eu Te adoro Ó Senhor Refúgio nas tribulações, meu amigo Soberano, soberano, soberano Soberano, para sempre eu Te adoro Ó Senhor Lararara, 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 lararara Oh, 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 oh